Galera, Elite com vocês aqui, né? Comunidade Elite Brasil a todo vapor, trazendo The Hunter Classic para vocês e tô com Alex Game, né? Meu xará ali, beleza xará? Tudo certo, moço. Tudo certo e cada vez melhor, cara. Vamos aqui para uma coisa simples, né? Vamos trazer evento para a comunidade, evento para o Discord, vamos ou não vamos, xará? Vamos movimentar essa comunidade, né? É, The Hunter hoje tá bem legal aí, um monte de coisa na loja aí, Steam aí cheio de coisas, ó. Tem descontos e tudo mais e o Elite quer, né? Dar a chance da galera, além de poder caçar com a gente que já fazem muito bem, comemorar aí o nosso YouTube, né? Estamos chegando aqui nos 3 mil inscritos, né? 2.953 inscritos hoje, né? A gente tá gravando a uma da madruga aqui, friozinho em São Paulo e o canal tá bem legal, né? Tem atendido o propósito aí, que é trazer conteúdos do The Hunter para essa galera e comemorar, né? As diversas conquistas aqui, principalmente no The Hunter, mas não só no The Hunter, né? Também a gente tem conteúdo aqui de primal, tem conteúdo aqui de Call of the Wild, tem conteúdo de Generation Zero e a gente vai, à medida do possível, trazendo conteúdos adicionais para a galera. Mas o fato é, demorando um pouquinho, mas a gente tá chegando nas conquistas e isso que importa para a galera. E por isso a gente vai estar trazendo o evento comemorando os 3 mil, né? A galera vai ter uma semana para caçar, como tudo na vida tem que ter regra, lá vai, xará. Tu tá pronto, xará, para as regras do negócio? Mas, na hora, moço. Sendo pra ganhar, aí vamos. É, é pra ganhar, tá? Primeiro, né? O período do evento vai começar domingo, cara, né? Do dia 7 aí, domingo do dia 7 de julho até o dia 14 de julho aí, 2019. Beleza? O horário de início vai iniciar meia-noite do domingo, ou seja, de sábado pra domingo. Passou meia-noite, já tá valendo aí, nesse próximo domingo agora, dia 7, né? Tá valendo. E vai finalizar lá no domingo, dia 14, lá pelas 13 horas, quando a gente inicia a live de apuração do evento, que é pra gente poder fazer um bate-papo como foi, né, o evento em si. E aí a gente faz essa caçada de encerramento. Nem vai ser uma caçada do evento, vai ser uma caçada pra finalizar o evento e aí a gente mostra o resultado do evento pra comunidade. Tranquilo, xará? Certinho. Então, seguindo as regras, a galera precisa acessar esse vídeo, tá? O vídeo aqui de inscrição, beleza? A gente vai tá divulgando aí nas comunidades, parceiras, aquela funeragem toda aí pra vocês terem acesso, mas precisa vir aqui, aqui embaixo, aqui nessa, nesse vídeo e colocar lá, é, hashtag aqui, ó, 3K YouTube, né? O YouTube do Elite Brasil, mas colocar 3K YouTube Elite Brasil ali, vai ficar o nome da bixinha. Então, põe 3K YouTube ali, já sabe que é da comunidade. O objetivo aí foi escolhido ali, né, bem tranquilo, a gente pensou e tudo e vamos fazer um eventozinho aí de urso polar, beleza? Então, o objetivo é abater o urso polar de maior escolha. Não é peso, tá, galera? É pontuação, pontuação. Então, o urso polar de maior pontuação leva, tá? E escolhe aqui, eu vou até colocar aí entre parênteses, pontuação, que é pra galera dizer, ele é o abatinho mais pesado. Não, a gente quer aí, o urso polar de maior pontuação, é um animal que o pessoal tem caçado pouco, embora seja um animal fantástico, né? Mas muito legal descassar. Precisa ser abatido aqui, né, durante o período do evento, tá? Só serão aceitando animais abatidos durante o período do evento, né? Porque a Elite ontem, tal, eu abati um urso polar de 31, deu quase 32, tá em primeiro no ranking. Cara, não vai servir pro evento, o evento da comunidade inicia, né, a meia-noite do domingo, né, a zero, meia-noite de sábado pra domingo, né? Então, precisa tá dentro do dia 7 aí, que é domingo dia 7, pra poder valer, beleza? Requisito, jogador com pelo menos mil pontos de caçador, né, inscritos no evento, tem que tá inscrito aqui no canal, né, aqui no, com a hashtag, no comentário, vocês podem comentar o jeito que quiser, o evento ali, tranquilo e tal, mas postem uma hashtag aí, de preferência, com o seu nome de caçador, né, pra gente saber que aquela inscrição é daquele caçador, tá? E depois vocês terem que postar o link, a gente já chega lá. Armas permitidas, cara, qualquer arma ética, tá, é pra você caçar osso no teu estilo, no teu tempo, do teu jeito. Elite, eu não sei caçar osso polar, cara, é, a gente mandou alguns links da Wiki ali, é, a gente já fala disso e você vai poder saber bastante coisa sobre osso polar. O Elite tem aqui no canal, ó, é, caçadas sobre as reservas, se você olhar a reserva de White Rhyme aqui, ó, você vai encontrar bastante caçadas aqui, tem seis vídeos aqui na caçada, mas aqui com certeza tem caçada de urso polar, dá uma olhada lá que o Elite tira todas as dúvidas ali, né, ou pelo menos as principais dúvidas, é, a respeito da caçada do urso, tá bom? Requisitos, cara, é, só serão aceitos animais abatidos com tiro de único caçador. Por que isso, cara? Não adianta você tá caçando com seu amigo e seu amigo dar um tiro num urso ali, que é grande e tal, e aí você vai atrás desse animal e atira, cara. Não precisa você caça, tá bom? Então, teu amigo pode te ajudar na caçada, que é o que a gente mais incentiva e a galera se ajudar, como a gente tem ajudado aqui, dá muito certo isso, é gostoso caçar com os amigos, e aí vocês têm a oportunidade de caçar junto o animal, né, que vocês achem grande, e pode, cara, não tem ninguém pra caçar comigo, entra no Discord e pede ajuda pro Elite aí que a gente caça junto, beleza? A gente caça junto esse bicho, né, não vai dar de caçar com todos, mas a comunidade é grande, com certeza você encontra alguém que te ajude a caçar, mas você caça e a gente te ajuda, ou seja, a gente vai junto, te ajudando a caçar o animal e tudo. Não espera que a gente vá caçar o animal pra você só ir lá e coletar, beleza? Mas a gente caça junto, monta uma parceria bem legal e desfruta aí de todo desenrolado a caçado. Os abaixo devem ser postados no Discord, cara, por que isso? A gente tem o Discord, então tá sempre caçando com vocês, sempre no bate-papo, e o Elite colocou o link direto de onde vocês tem que postar, cara, é só clicar no link aqui embaixo, ó, esse link vai tá na descrição do vídeo aqui, cê clica no link, cê vai sair direto no Discord, e aí você posta o que? A score do urso, né, urso polar de 28, de 30 pontos, não sei o que, dá espaço e posta o link da caçada. Aí, Elite, eu não sei postar o link da caçada. Calma aí que a gente já mostra pra vocês como pegar o link da caçada. E o prêmio, né, o primeiro prêmio vai valer o Steam Card de vintão, dá de comprar mil ex, né, Xará? É, milão aí, moço. Beleza, e o segundo prêmio vai valer o Steam Card de 10 reais aí, pro primeiro animal raro, né, abatido na reserva da competição durante o período do evento, beleza? Aqui tem o link da WIC pra falar dos animais raros, e a reserva precisa ser o Aitraime, também tem a reserva, a gente vai falar, tá? Primeiro ponto aqui, antes de eu enquadrar o Xará, pra comentar sobre as dúvidas, como pegar o link da caçada, isso é bem tranquilo, né, Xará? É bem tranquilão ali. Cara, é só você entrar aqui, ó, no link, tá? Você entra aqui no teu navegador e digita www.thehunter.com e ele vai te pedir pra logar no coisa. É aqui, ó, thehunter.com. Aqui eu coloquei um W a mais. No meu caso, ele já loga automático, porque eu já tô logado nessa conta, eu uso muito aqui pra pegar as coisas. Tá. Primeiro passo, então, logar no navegador. Isso depois da caçada, tá bom? Precisa fazer a caçada, depois tu vai numa próxima caçada, e aí tu entra aqui e pega, por quê? Tu tem que vir na estatística, tá bom? Dentro da estatística vai ter sempre a última caçada aqui em destaque, né? Mas a gente não quer a última caçada, a gente quer aqui, ó, histórico de caçada, nessa guia, não na guia de última caçada, na guia histórico de caçada, beleza? Então, tu vem aqui e pega o link dessa caçada. É só clicar aqui na data que tu fez, ó, e copiar esse link, beleza? Esse link. Então, tu vai postar no nosso Discord essa informação, o link da caçada, porque o Elite vai clicar no link, vai conferir na tela aqui, tá bom? E verificar o animal que você postou, se ele tá dentro dos abates aqui. Tudo que você faz no The Hunter fica registrado, inclusive aqui, ó, ó o horário que eu fiz essa caçada, tá vendo, ó? Dia 5 do 7 de 2019 às 23h35, tá vendo, ó? GMT mais 3, no horário de Brasília aqui, até a meia-noite 41h, tá vendo? Então, tudo que você faz aqui, ó, fica registrado. Então, eu comecei aqui e terminei aqui, é o que vocês precisam mandar, essa informação pra gente conferir sempre abates éticos. Outro link que eu quero confirmar com vocês é sobre a variação dos animais. Cara, tá tudo em inglês aqui, é só mandar o Google traduzir, tá? Aqui tem, como a gente vai tá caçando na reserva de White Heim, lá vai ter cítica e tal. Tem dúvida? Eu mandei o link da reserva também pra vocês e aqui vocês podem acompanhar tudo sobre a reserva também, aqui no link da Wiki, beleza? Cê tá ligado que é muito show de bola aqui. A Wiki ajuda muito, ó, tá bom. Xara, a tua vez. Elite já falou com sua bexiga. Dúvida aí? Alguma questão? Só se eu abater um urso de um pé, de uma pontuação, e amanhã eu jogar de novo e pegar um pouco maior. Cara, cê pode sim, tá? A gente, eu já criamos aqui a sala pra galera postar o evento, então vai ter o vídeo aqui, esse vídeo vai tá aqui, as regras vão tá junto e vocês logo em seguida poderão fazer suas postagens naquele formato lá que a gente pediu. Tá, o que que ele vai pedir é o seguinte, tu fez uma caçada ali depois da meia-noite ali no dia sete, abater um urso de trinta pontos, por exemplo. Putz, Elite, agora eu ganho. Cara, tu caçou de novo e bateu um pouquinho maior. Cara, só vou pedir pra cê vir aqui e apagar o link da caçada do primeiro urso, tá? Atualiza a score dele e posta novamente, mas deixa só uma postagem. Não vai ficar postando um monte de coisa do mesmo jogador, não, beleza? Mas sim, cê pode fazer uma postagem, faça a sua postagem o quanto antes, que é pra você ser o primeiro a postar, porque é pré-requisito de desempate, né? Se você colocar um urso da mesma pontuação que o seu amigo postar, a gente vai considerar o cara que postou primeiro como vencedor, tá bom? Por exemplo, 28 e 500, um urso, 28 e 501. Eu abati e postei aqui, xará, agora. Daqui a 10 minutos, tu vem aqui e posta um outro urso de 28 e 501. Cara, são os dois maiores ursos da caçada, então o pré-requisito de desempate vai ser quem postou primeiro, beleza? Beleza? Lembrando que daí que tá escrito no vídeo. Tranquilo? Cadê tu, moço? Fala comigo. É, o caba deu no pé, galera. Vamos dizer que ele entendeu. Tranquilo, galera? Cortou. Cortou um pouquinho ali, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, Xará? Pode postar lá o vídeo depois? Oi. Oi. Beleza? Então é isso, espero que seja um evento bem legal pra galera. Antes de mais nada aí, parabenizar a comunidade no geral no Discord aqui. A gente tem muita gente jogando, ó. Pode entrar aqui, que sempre tem gente jogando. A gente tá aqui, ó, a uma da manhã. Tem uns caba aqui nos ausentes aqui, mas tem gente, ó, conectado ali. Até agora há pouco tinha gente caçando competição, ou seja, vem com a gente aí que cê vai... Vai se dar bem, beleza? Comodidade Elite Brasil aí agradece a presença de toda essa gente e dá a oportunidade aí do pessoal levar um belo prêmio de um Steam Card. Então tá, pra finalizar, vamos que vamos! Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada! Vamos derrubar uns bichos, galera! E nós derrubamos! Boa sorte pra vocês, galera! Valeu, Xará! Grande abraço aí! Falou! Boa sorte a todos! Valeu! Fui!